Chegando ao fim, um tema que eu sempre toco, que é o código aduaneiro. Nós vivemos um comércio exterior legislado por instruções normativas, portarias, ordens de serviços e até manuais internos. Como advogada, Eugênio, você acha que já passou da hora da gente ter um código aduaneiro em que elimine boa parte desse poder dos órgãos que não são legisladores de legislar? Ah, já passou da hora. Inclusive, a gente tinha há alguns anos uma iniciativa de ter um código aduaneiro até do próprio Mercosul, que seria uma legislação acima do Brasil, para dar origem a uma legislação interna, e a gente não conseguiu avançar. É muito assustador como a gente tem inúmeras situações altamente complexas, reguladas, pela Receita Federal de uma forma localizada, então o que o fiscal de Itajaí, a fiscalização de Itajaí determina lá em Swap, é completamente diferente, mas a gente está falando da mesma Receita Federal, do mesmo tipo de importação, do mesmo tipo de operação, e a gente tem situações tratadas de forma muito distinta, então uma discriminação clara, e a gente não tem um suporte legal efetivo para dar ajuda para os clientes, a não ser ter que usar o judiciário, que deveria ser a última das últimas opções e ser a menos utilizada. A gente deveria conseguir sempre resolver com a Receita Federal com base numa norma única nacional. Assim como a gente tem um código penal, a gente tem um código civil, a gente tem um código tributário, a gente precisa sim, por um respeito até por quem opera no comércio exterior, não só o importador e exportador, mas o despachante, o agente logístico, o próprio advogado que atua no comércio exterior, a gente precisa ter uma previsibilidade, saber o que vai acontecer e que a norma dure, e não como a do radar, que a cada pouco é atualizado, como você mencionou, a gente tem uma norma de 2020 do radar, mas a gente tem uma de 2015, e aí se a gente for voltando no tempo, a gente tem várias normas no radar. Se a gente tivesse uma estrutura madura, seria muito mais fácil a gente trabalhar com isso, né? A previsibilidade seria muito maior e simplificaria muito do comércio exterior. Existe um movimento de consolidação, ou seja, de unificação das normas do comércio exterior, mas ele não está sendo feito no nível legislativo, ele está sendo feito pelo poder executivo, né? Eles estão tentando reduzir o número das normas, mas é arbitrário, é uma imposição de várias situações que não tem previsão legal, ou que distorcem o que está previsto na lei para favorecer um determinado perfil da Receita Federal. O que a gente vê também da dificuldade no dia a dia, nos debates, nos grupos, enfim, é como seria difícil chegar num código ordoaneiro, porque existe uma força muito grande, e eu não estou dizendo que é ruim, estou dizendo só que é uma força que precisa ser domada, uma força que precisa ser domada. E é unilateral. E é unilateral. A indústria nacional, determinados segmentos, tem um lobby muito forte para tentar inviabilizar uma facilitação do comércio internacional, porque significaria, na estrutura que a gente tem hoje, tributária e administrativa, um volume maior de importação. Mas por quê? Porque a gente tem um Estado que está com uma estrutura desequilibrada. Não é culpa do importador, é culpa do sistema. E o sistema precisa ser revisto. E são dores que a gente tem. Quantas vezes a gente já ouviu falar de reforma tributária, de reforma administrativa? Então, é muito difícil a gente conseguir fazer passar um código ordoaneiro que esteja de acordo com as normas internacionais de liberação do comércio exterior, de realmente ter uma facilitação, uma agilidade de comércio exterior. É um sonho. Eu gostaria muito de poder ver, mas eu acho que eu vou me aposentar e não vou chegar a ver isso aí, não. Eu gostaria muito de poder ver, mas eu acho que o problema é um papelzinho